E aí gente como é que tá hein aqui é o Silvio do canal CJ4Tech bom é tá aí confirmado olha a olheira eu falo com vocês que eu não posso gravar vídeo quando eu acordo por causa disso aqui ó olha as olheiras parece que eu não lavei o rosto parece que eu não tomei banho e parece que eu não bebi café bom o que que acontece saiu até que enfim né para alegria de muitos tristeza de outros a data do lançamento da MIUI 13 que vai ser realmente no dia 28 de dezembro ou seja semana que vem tá E aí onde entra a grande questão já fizeram algumas promessas que eu vou ler aqui para vocês e é muito importante caras vocês se atentarem uma coisa no lançamento tudo que eles mostrarem da MIUI 13 terá para versão topo dela tá para versão completa dela que geralmente vem aí nos top de linha tá então não fique igual alguns aí cobrando tá tem negra aí que tá cobrando é recursos da MIUI 12.5 Redmi Redmi Note 7 até hoje não vai ter não é questão do auxílio não é empresa velho é money é dinheiro tá que conta certo porque se ele entregar todos os recursos do topo de linha por de intermediário de entrada a galera não compra o topo de linha é simples assim velho não adianta você querer falar mas a caixão não é carro não você já viu o sistema da Samsung o Galaxy A20 o Galaxy S20 a diferença que é o sistema velho tô vendo negludido demais com Samsung velho negludido demais com empresa para isso não vai nessa não vai nessa não que a empresa só quer o seu dinheiro não não vai com essa tá então vamos ver aqui algumas coisas aqui para gente ó tá aqui o logo bonitão tá e ela traz aqui algumas coisas aqui algumas algumas informações que eu traduzi tá e eu vou mostrar para vocês a tradução aqui dessas essas informações beleza então eu vou diminuir aqui aqui e fechar aqui e vou mostrar para vocês aqui ó eu fiz a tradução do que tá escrito lá então tá aqui ó MIUI 13 será lançado no com o Xiaomi 12 lembra que eu falei que que você sempre era lançado no com o topo de linha em 28 de dezembro todos os pôster sobre estabilidade experiência mais estável e rápida então aquelas imagens que eu mostrei sistema otimizado em 26 porcento aplicativos de terceiros otimizados em até 52 porcento para meu ai 13 para pés pés é o que são tablets tá a versão otimizada versão otimizada de 3.000 apps ou seja mais três mil apps estão otimizados para os tablets bom jovens a promessa é muito boa tá da MIUI 13 a promessa é sensacional o que pega é justamente o que ela vai entregar para quais smartphones ela vai entregar entregar e pense nisso jovens não crie tantas expectativas por um Note 8 por exemplo não crie expectativas para o seu Red Note 10 tá o que eles apresentam são a MIUI para o topo de linha o celular arrasa o porteirão deles tanto que eles anunciam a jogada deles é tão inteligente que eles anunciam já com topo de linha para mostrar ela no topo de ponto de linha vocês estão entendendo a jogada muita gente confunde as coisas tá muita gente confunde ah não certo que ela soltou a MIUI 12.5 e a MIUI 12.5 é foda para caralho eu vi lá no celular que ele sei lá exemplo ele abre três janelas flutuantes ao mesmo tempo beleza não não tô falando que vai vir isso só exemplo aí você pega o seu Mi 10T Lite por exemplo e vai lá e ela só abre uma aí você pega seu Red Note 10 não abriu nenhuma aí é onde começa o chororô da galera eu tô vacinado enquanto é isso aí tá eu já sei como é que funciona já foi o tempo que a MIUI era a mesma pro jovens vou falar com vocês a MIUI 8 e a MIUI 9 assim elas eram a mesma pro topo e pro de entrada era a mesma MIUI basicamente a mesma MIUI mudava a otimização tá porque para os celulares de entrada tinha que ser um pouco mais otimizada vamos dizer sim ou seja animações eram um pouco mais rápidas alguns recursos abriam sem animação e tudo vem desde tempo de muito tempo e para o smartphone de entrada não peidar não fritar e para o topo de linha ela vinha toda completinha mas era só questão de gráfico hoje não hoje como a MIUI vem trazendo vários e vários vários recursos novos tá e ela começa a se adaptar para cada nicho de aparelho certo e isso aí jovens não não adianta discutir principalmente comigo se você tá desanimado da Xiaomi por causa disso velho eu não sei nem para que marca que você vai para Motorola não tem nunca teve e nunca terá porra nenhuma de diferencial é o mesmo sistema cru sem nada para todos os aparelhos aí fica seu critério e a atualização é uma vez por ano e olha lá se vier e olha se vier aqui para uma empresa que trabalha com sistema eu vou fazer como é que sistema da Motorola parece não sei que eu fui usuário da Motorola gente mas como é que sistema da Motorola parece para sistema da UMIDIGI não tem nada é um Android puro então se você não quer nada de modificação compra o Motorola se você não quer nada se você quer alguns recursos e é uma pessoa iludida compra um Samsung porque atualização uma vez por ano e os apps de sistema atualizam junto com o sistema aí é para sua conta também eu não tô puxando a sardinha da Xiaomi mas já tô puxando tá não tô puxando mas eu tô puxando só para vocês entenderem uma empresa que solta atualizações beta igual a Xiaomi solta assim mas não só atualização para o meu Red Note 9T Power não sei o que das quantas velho o que que eu posso fazer é o desenvolvimento de cada sistema e aí a questão do usuário questão do usuário se né e sabe como é que é e agora é 1000 13 lançada semana que vem vamos ver se ela vai sair versões beta ou se ela vai sair as versões estável primeiro assim como eles tinham colocado no cronograma acredito que vai ser assim eles vão lançar a versão estável o primeiro e depois vão vir com as betas bom assim que sair aqui e tiver disponível para alguns dos meus aparelhos eu vou estar instalando e mostrando para vocês as diferenças eu acredito que não vai mudar muito da MIUI 12.5 acredito que não vai mudar muito pelo menos por hora tá para não gerar tanta reclamação beleza bom jovens então é isso aí eu só queria aproveitar esse gancho do lançamento para trocar essa ideia com vocês quem gostou do like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau